Ô Liz, ô Liz, ô Liz, nós vamos suspender por alguns minutos só para entendimento e prosseguimos em novo em seguida. ...da sua sobrescrição na dada reunião, destino a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projeto de lei número 3.120, 2015, deputado Dorgal Andrada. Projeto de lei número 2.519, 2015, deputado Fernando Pacheco. Projeto de lei 2.725, 2015, deputado Gleicon Franco. Projeto de lei 1.009, 2019, deputado Elita Arquino. Projeto de lei 3.582, 2016, deputada Laura Serrano. E projeto de lei 648, 2019, deputado Virgílio Guimarães. Comunicação. A presidência comunica que, tendo em vista acordo, acordo de líderes, publicado no diário do Legislativo em 8 de novembro de 2019, o prazo para o recebimento de emendas aos projetos de leis 1.165, 2019, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, para o quadriano 2020-2023, e o 1.167, 2019, que destina as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2020, foi prorrogado, nós até alertamos antes que não seria prorrogado, mas por circunstâncias de tramitações aqui, foi prorrogado até o dia 20 de novembro de 2019. As emendas serão? Nós vamos suspender por alguns minutos para algumas correções no parecer. Então, estão suspensos nossos trabalhos por algum tempo. Projeto de Lei nº 1009, 2019, primeiro turno, dispõe sobre o funcionamento do Sistema Nacional de Emprego, CINE, no Estado, e institui o Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais. O autor é o governador Romeu Zemaneto, o relator é o deputado Elita Arquino, sou eu mesmo. Então, nós vamos ler aqui o parecer. Relatório, é o parecer, de autoria do governador do Estado, o projeto de lei em tela dispõe sobre o funcionamento do Sistema Nacional de Emprego no Estado de Minas Gerais, institui o Fundo Estadual de Trabalho de Minas Gerais. Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a emenda nº 1 que apresentou. Na sequência, a Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social, ao analisar o mérito da maioria, opinou por sua aprovação na forma substitutiva nº 1 que apresentou. Conforme determinado pela Presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, por guardar em semelhança entre si, foi anexado a esta proposição, o projeto de lei nº 336, de 2019, de autoria do deputado Selim do Sintrocel. Fundamentação. O projeto de lei em análise tem por objetivo criar o Fundo Estadual do Trabalho de Minas, FET-MG, com função programática e de transferência legal, cujo prazo de vigência é de 50 anos, prorrogáveis, destinado a financiar programas, projetos, ações e serviços do Sistema Nacional de Emprego, CINE. O fundo será orientado e controlado pela Comissão Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda, CETER, com o apoio técnico e administrativo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, ou do órgão responsável pela execução da Política Estadual de Trabalho, Emprego e Renda. A função de agente financeiro ficará a cargo da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e o agente executor, o gestor do fundo será a CEDESI, sem remuneração, olha bem, sem remuneração pelo exercício dessas funções, nem pelas do grupo coordenador. Em essência, o FET-MG será constituído por recursos decorrentes de transferência do Fundo de Amparo do Trabalhador, observado o dispositivo na Lei Federal nº 13.667, de 17 de maio de 2018, por dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual. Quer dizer que está lá, na Lei Orçamentária Anual, os recursos para o fundo. E nos créditos adicionais, por receitas decorrentes de aplicações de seus próprios recursos, por doações e contribuições que lhe venham a ser destinados. Essa é a formação do fundo. E outros. Outros e entre outros. Os recursos serão depositados em conta específica de titularidade do fundo, mantida na Instituição Financeira Pública Federal e movimentada pela CEDESI, o órgão responsável pela Política Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, sob a supervisão do CETER. O Estado poderá efetuar repassos financeiros aos fundos de trabalho estabelecidos por municípios, mediante transferências fundo a fundo, bem como a outras instituições por meios de convênios ou instrumentos similares de acordo com critérios estabelecidos pelo CETER. Na hipótese de extinção do fundo, o saldo apurado será destinado ao fundo de erradicação da miséria e outro fundo que o vier a substituir ou, na ausência destes, será absorvido pelo Tesouro, ressalvados os recursos federais, os quais retornarão às suas origens. Na exposição de motivo que acompanha a proposição, o governador afirma que a instituição do fundo tem por finalidade ampliar a disponibilização de recursos a serem aplicados no Estado, de modo a promover a inserção da população economicamente ativa no mercado de trabalho. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, não vislumbrou óbvices de natureza jurídica legal ou constitucional à tramitação do projeto, posto que a matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual e encontra-se de acordo com as disposições da Lei Complementar 91-2006, no entanto, com vista a atender ao artigo 167, inciso V da Constituição Federal, o qual veda a abertura de crédito especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, além do princípio da exclusividade disposto no parágrafo oitavo da Carta Federal, o qual versa que a lei que autorizar a abertura de crédito especial não poderá conter dispositivo estranho à matéria orçamentária. Apresentou a emenda número 1, que suprima o artigo 12 da proposição com a qual concordamos. Em sua análise, quanto ao mérito da matéria, a Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social manifestou-se favoravelmente à proposição e informou que até a edição da Lei Federal 13.667-2018, o CINE não dispõe de suficiente regulação e de instrumentos de gestão capazes de organizá-lo efetivamente como um sistema com funções integradas e responsabilidades definidas e articuladas entre os entes federados. Não obstante a existência dos postos de atendimento do CINE, a maior parte de suas ações ainda são implementadas a partir de convênios com estados e municípios. A resolução do Ministério de Economia e do CODEFAT, número 825 de 26 de 3 de 2019, veio regulamentar os procedimentos e os critérios para as transferências automáticas do FAT aos respectivos fundos estaduais e municipais do trabalho, de acordo com as novas normativas para receber os recursos federais de forma regular e automática, estados e municípios devem criar fundos específicos, criar e manter conselho de trabalho como instância deliberativa da política e aprovar os planos de ação para o CINES, para o CINES. Contudo, com vistas a adequar a proposição à técnica legislativa, conferir maior clareza aos comandos, incluir parte do conteúdo do projeto de lei 336-2019, que foi anexado a esta proposição, e incorporar a alteração proposta pela emenda apresentada pela comissão que a precedeu, apresentou o substitutivo número 1. Quanto à análise que cabe a esta comissão, destacamos que o projeto em tela não cria despesa para o Tesouro, tendo em vista que o fundo ora instituído tem natureza programática e de transferência legal e destina-se especialmente a viabilizar o aporte de recursos provenientes do FAT. É importante lembrar que a efetiva destinação de recursos para o fundo em comento requer expressa previsão na lei orçamentária anual. Isso está sendo falado toda hora. Tem que estar na lei, na LOA. Vedado o início de programas ou projetos não incluídos na referida norma, conforme disposto o artigo 161, inciso 1, da Constituição Estadual. Também a lei complementar 91-2006 dispõe em seu artigo 13, que a alocação de receitas em fundos será feita por meio de dotação consignadas. Na LOA. Por fim, observamos que a proposição contempla os principais propósitos do projeto de lei nº 336, de 2019, a ela anexada. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 9, 2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão do Trabalho de Previdência e da Assistência Social. Esse é o relatório. Nós vamos colocar em discussão o relatório, mas, antes, vamos apresentar três propostas de emendas do deputado Virgílio Guimarães, oportunamente agora, nesse momento, quer dizer, nesta oportunidade, e a emenda ao substitutivo 1 do projeto de lei nº 1.009, a emenda acrescenta-se onde convier o seguinte artigo. Artigo. Fica o Poder Executivo autorizado nos termos do inciso V do artigo 167 da Constituição Federal do Brasil a abrir créditos especiais em favor do FET, Minas Gerais, do fundo, no exercício 2019, no valor de 50 milhões de reais da reserva de contingência do Estado de Minas Gerais. O parágrafo único, a liberação desses recursos ficará condicionada à prévia regularização do pagamento do pessoal do Estado de Minas Gerais. Essa é a primeira emenda. A segunda. Na primeira emenda, logicamente, nós vamos discutir todas. Então, a emenda ao substitutivo nº 1 do projeto de lei, a emenda nº 2, acrescenta-se ao capte do artigo 5º e ao parágrafo 2º do mesmo artigo, a expressão ou consórcios municipais após o termo municípios. Quer dizer, ele está estendendo isso aos consórcios municipais. Em vez de ser fundo, a fundo do governo federal para o estadual, estadual para o municipal, teria que se criar um fundo de consórcio. Não sabemos como é que isso funciona. Bom, a terceira, a justificativa, justificação, a expressão que pretendemos acrescentar por meio dessa emenda visa dar a possibilidade dos municípios que não tenham condições de atender às condições impostas para recebimento dos recursos do FET estabelecidas nesse projeto de lei. Os consórcios municipais é o caminho para isso acontecer. E quer dizer o seguinte, é que os municípios que não têm condições de ter um fundo, estaria em um consórcio, um fundo único dos municípios. Não é isso? Agora, aquela primeira, tinha aqui também a justificação, foi um lápis meu aqui, que... Não, é essa aqui, a primeira. A justificativa é o seguinte, ele está dizendo que vai buscar, aqui fala o seguinte, fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do inciso 5º, do artigo 167 da Constituição Federal do Brasil, abrir créditos especiais em favor do FET no início, no exercício de 2019, no valor de 50 milhões da reserva de contingência do Estado de Minas Gerais. Para a liberação desses recursos, ficará condicionada a prévia regularização do pagamento do pessoal do Estado de Minas Gerais. Está bem entendido. Então, cria-se... Aqui fala o seguinte, justificativa, tais medidas visam tomar possível, tornar possível a implementação imediata do fundo. E na terceira, agora é terceira, emenda ao substitutivo número 1 do projeto de lei. Número 3, desse ao parar primeiro, do artigo 6º, da seguinte redação, o exercício das competências de administração do FET não será remunerado, vírgula, cabendo, no entanto, pagamento de gratificação ao servidor público que, em jornada extra de trabalho, acumular essa função com outra no poder executivo, observado o disposto na lei 3.667, de 13 de maio de 2018. Então, a justificativa, a modificação que pretendemos com essa emenda, visa estabelecer o cumprimento da legislação pertinente. Nós vamos colocar, então, em votação, o parecer. Em discussão, primeiro, o parecer, depois... Não, não, a discussão em conjunto. O parecer e as emendas. Então, fica a discussão em conjunto. Tem o parecer, que mais ou menos tem um consenso. Agora, tem as emendas que serão analisadas e discutidas com a nossa comissão. Em primeiro lugar, palavra com o autor das três emendas, ilustre deputado Virgílio Guimarães. Obrigado, presidente. Senhora deputada, senhores deputados, vou me deter aqui mais na questão das emendas, uma vez que, como acentuou no final da sua intervenção, que quanto à estrutura geral do projeto, há um consenso em torno da sua oportunidade e da sua aprovação. Primeiro, passo à questão que me parece mais relevante, que é a questão da concessão do crédito especial para que ele possa funcionar desde já. Se nós estamos votando a criação desse instrumento ainda esse ano, é porque gostaríamos que ele funcionasse ainda esse ano. Eu desconheço como que ele podia funcionar sem ter nenhuma dotação orçamentária, até porque ele não teria como gastar nenhum centavo dos seus recursos, que eu acredito que seriam poupudos, uma vez que ele seria o operador do FAT, que é um fundo sabidamente robusto aqui em nosso Estado. Eu sei da intenção da comissão de legislação de adequar ao dispositivo constitucional, porém, discordo, discordo. O artigo 167, inciso quinto da Constituição Federal, diz o seguinte, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Isso é o que é vedado, é vedado fazer isso aqui. O governo teve o cuidado de pedir autorização legislativa. então, a primeira parte disso estava a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa. Ora, se nós aprovássemos aquilo que o governo mandou, nós estaríamos cumprindo essa determinação constitucional, nós estaríamos dando autorização legislativa, só que não estaríamos cumprindo a segunda e sem indicação dos recursos correspondentes. Aqui não está dizendo que é uma lei específica, não está dizendo que é emenda ao orçamento, não está dizendo nada disso, não está dizendo nada disso, até porque se fosse tudo dentro dos conformes, sinceramente, nós estaríamos diante de um projeto de créditos suplementares. Nós temos três tipos, o suplementar, o especial e o extraordinário. O que nós estamos cuidando aqui não é o suplementar. Então, quem vem achando que tem que estar na LOA, tem que estar nas diretrizes orçamentárias, está querendo que ele já existisse. Não é a natureza do crédito suplementar, do desculpe, essa é a natureza do crédito suplementar. Não é a natureza do crédito especial e muito menos do crédito extraordinário. Se nós temos essa estrutura nova, nós estamos diante de duas possibilidades, ou de um crédito especial ou, eventualmente, um crédito extraordinário, que o governo, aliás, pode fazer, eu creio, por decreto, não sei, não estou ainda familiarizado com com as práticas legiferantes aqui do Estado, mas é que seria o normal, seria o normal. Então, quando eu fiz isso, se não é necessário, se nós podemos aprovar esse, eu acho preferível deixar para onde vem, aprovar isso para ele ficar parado, paralítico, paralisado. Então, eu vou pedir vista, vou analisar melhor, vou saber o que posso fazer, que eu fiz as emendas que me pareceram adequadas, um pouco na pressa, sabendo que nós estamos vindoando, sabendo até que o texto das emendas, como está ali, alguém até por inadvertência, me deu as minhas garatujas ali, rabiscando em cima de um projeto, que eu fiz hoje, em cima da perna, está tudo ali, para mostrar que eu fiz, porque eu li, eu me interesso para votar isso aqui, eu faço questão. Agora, me parece que aí houve um excesso de zelo por parte da douta comissão de legislação. O que ela quer com todos esses aspectos é que o crédito já existisse, para ele ser suplementado, não é o caso. Ou nós queremos que ele funcione e me parece que é melhor o crédito suplementar, porque nós damos a autorização legislativa. eu acredito no trabalho de geração de emprego, acredito que o FAT tem que ser bem utilizado, acredito que a estrutura do projeto está boa, por isso mesmo, eu sou oposição, mas eu quero ver emprego no nosso Estado, por isso mesmo, eu autorizo o crédito especial. Então, esse é o sentido. Será que está bem redigido ou não está? Sinceramente, não é o que me parece. Até esse complemento aí, meio esse rabicho aí, que só autoriza a sua liberação depois do pagamento de pessoal, depois do acordo feito, eu, inclusive, me indico desse penduricário. Não seria penduricário, hoje virou. Eu não vou pôr na lei coisa apenas para eu aparecer, falar que fui um dos patronos do acerto com servidores públicos. Não é muito da minha natureza, e eu não faço isso, eu até já eliminaria esse acréscimo que existe aí nessa autorização. No que se refere à outra, as outras, na questão dos consórcios municipais. O que há de mais moderno, que está acontecendo e funcionando, são os consórcios municipais. Nós tivemos um período da história do Brasil, logo depois da Constituição de 88, um período de fortalecimento do município. Foi importante. Hoje, já tem até quem pense em extinguir municípios. Pense em extinguir municípios. Tem gente falando nisso aí. Extinguir município, município é fraco, tem que unir, fazer município só. Uma maneira de contornar esse problema, presidente, tem sido os consórcios municipais. Um município pequeno, mesmo em regiões, veja aqui, pessoas de zona da Mata, vejo pessoas aqui de regiões que não são tão pobres, feito o meu, sofrido semiárido, ali da região mineira da Sudene. E eu, inclusive, vou fazer a questão, discutir a questão da sobrevivência, da salvação dos pequenos municípios do semiárido. Vou discutir, sei lá, se eu estou inscrito para falar no plenário sobre isso, não sei se terei tempo. Os consórcios municipais têm sido a saída para isso. aqui só permite o fundo municipal para o município que tem condição de ter um técnico, de formar um comitê, de fazer um monte de coisa. E é justo. Não é para usar o recurso a la diable. Não é. Não é. Tem que ter uma estrutura, sim. Mas a estrutura pode ser pode ser pode ser do município ou pode ser do consórcio municipal. Então, a outra emenda que coloquei é municípios ou consórcio municipal. O consórcio municipal, se der o trabalho de fazer isso, terá condições para o tal. Se o suposto, algum dos consórcios municipais do norte de Minas criar uma estrutura voltada para a aplicação desse recurso, por que não, se ele tiver as condições que se cobra aqui de um município, por que não de um consórcio municipal? Por último, talvez, a mais polêmica e vejo aqui, felizmente, tem uma companhia do nobre deputado Dorgal Andrada, eu sei, dos cuidados que tem que ter com a sequestria da remuneração. Sei disso. Nós, inclusive, Dorgal, estamos talvez devendo a casa aqui, um aprofundamento dessa discussão. eu me lembro perfeitamente disso. Vossa Excelência Vigilante, que foi já no apagar das luzes da primeira parte da sessão legislativa de 2019, eu sei que essa emenda, ela não resolve o assunto na interesse que deveria ser resolvido. Talvez, se tivéssemos uma lei específica regendo o tema, seria melhor. porém, quero chamar atenção aqui, que nós temos os servidores que estarão regendo esse fundo, será um fundo talvez o mais robusto de todos os fundos desse Estado. Talvez, de longe, o mais robusto. As pessoas deviam ter noção do tamanho do FAT. Colocar um servidor que ganha 5 mil reais, 6 mil reais, não poder ganhar uma gratificação equivalente, eu gostaria de colocar lá que respeitasse o teto e que respeitasse no mínimo um valor que foi admitido para os secretários acumularem nos conselhos das empresas um fundo que tem muito mais recursos do que qualquer secretário, de qualquer empresa dessas. Eu acho, nobre deputado Fernando, que eu sei que a redação não está boa, eu sei que não está boa, eu sei que não está boa, eu sei, até porque, como bem lembrou o deputado Dorgal, nós não tivemos uma legislação específica regendo o tema. Seria mais fácil saber se pode ou se não pode, mas eu acho que nesse caso, se colocar alguém no conselho ou na diretoria, não estou falando fazer a captação de pessoas de fora, de parentália, de politicagem, estou falando de funcionário que está lá, que vai reger fundos, que tem a força de um banco ganhando seis mil reais, ninguém vai se corromper por causa disso, não, mas fundo tem aplicações robustas, o fundo não é uma brincadeira, não é uma brincadeira. então eu coloquei aqui sabendo que seria criticado, sabendo que eu poderia ser até incompreendido, mas eu fiz porque eu tenho convicção de que um caminho para isso, se não for agora, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a pouco. Vai ver quanto ganha um subsecretário, um adjunto lá das secretarias que cuidam aqui, que deve ser desenvolvimento econômico, fazenda, não sei qual outra, eu sei que meu tempo está esgotado, eu senti aqui um burburinho para me chamar a atenção. Não, não, não. Não? Não, não. Por que está querendo? Então, presidente, eu apresentei essas emendas com o intuito de aperfeiçoar o projeto, de aperfeiçoar o projeto. Fiz com esse intuito, naturalmente, não considero nenhuma delas, nenhuma delas, como um obstáculo intransponível para aprovar ou não, para votar a favor ou não, não tomarei por esse lado. Mas gostaria que todos tomassem que as três emendas foram pensadas, foram colocadas aqui, está aqui o deputado Gil Pereira, Gil, e você sabe, Vossa Excelência sabe, das dificuldades dos pequenos municípios. Vossa Excelência sabe como que os consórcios têm sido a solução para os nossos sofridos e pequenos municípios lá do nosso semiárido. Vou aproveitar, inclusive, que vem essa onda liquidacionista para tentar fortalecer esse município semiárido. E uma das maneiras de fazê-lo é através dos consórcios municipais para resolver equipamentos, receber máquinas, receber técnicos, ter técnicos. Que município desse que vai ter um técnico? Que dia que vai ter? É uma maneira elitista, é uma maneira, é uma maneira excludente de analisar a questão que o coitado do município pequeno lá do semiárido não pode ter uma equipe de técnicos ou ter nunca a gestão de um fundo. Então, eu coloquei isso aqui e peço desculpas ao presidente pelo excesso de tempo e talvez por um certo excesso de, digamos assim, de energia colocada aqui na defesa, presidente, mas eu não poderia deixar de justificar dizendo que acolherei, acolherei sem qualquer outra atitude, como, aliás, combinei com o meu líder aqui, o deputado André Quintão, aquilo que a comissão definir. Não vou pedir vista, não vou obstruir nada disso, mas eu queria que as três emendas toscamente construídas, ou elas podem ser aperfeiçoadas e melhoradas em seu texto, ou acolhidas ou rejeitadas, mas eu gostaria que V. Exª compreendesse a boa vontade que tive para com o projeto que espero haver aprovado o quanto antes com recursos adequados para que ele possa entrar em funcionamento. continua diante da exposição bastante, vamos dizer, analítica e com a pretensão muito, vamos dizer assim, robusta e também inteligente do nosso deputado, que quer sanar as dificuldades dos municípios semiáridos, dos municípios que não têm estrutura. É bem-vinda a emenda. Agora, nós precisamos de ver como é que está a legislação, não é isso? e vamos dar a palavra ao deputado Fernando Pacheco. O Dorgal vai falar? Boa tarde, presidente da Fiscalização Financeira e Orçamentária, deputado doutor Eli Tarquini. Boa tarde, os deputados e deputadas presentes, a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. esse fundo não só é tão necessário ser votado, como ele é fundamental. Vigílio mesmo disse que é um alto número de recursos que agora estarão vindo para o Estado e que antes ficava no BNDES, na Caixa Econômica, e agora está vindo. Então, ele é muito necessário que seja votado para nós não perdermos um exercício financeiro de repente. Então, eu acho que nós temos que dar uma celeridade, nós vamos ter até segundo turno também para fazer emendas e tudo, e eu até queria, com calma depois, para não trabalhar a celeridade do processo que é de suma importância para o nosso Estado, eu quero me debruçar em cima do parágrafo único do artigo primeiro que diz respeito ao Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda. Ele fala que compõe esse corpo do Conselho o governo, trabalhadores e empregadores na composição tripartite e paritária. Eu acho que nós tínhamos que colocar de repente a Assembleia fazer parte desse Conselho, uma vez que nós somos fiscais naturais do Poder Executivo. Mas, eu penso em ver isso em segundo turno, lá na frente, para não atrapalhar o andamento. Primeiro turno no plenário. se nós temos que fazer parte desse fundo, isso é interessante, a não ser que tenha uma ressalva federal que não possamos fazer. Por isso que eu quero fazer ressalva aqui, a minha sugestão. E as outras emendas, tem alguma posição? Não, e essa questão da abertura de créditos especiais, eu entendi, se tiver origem de receitas a mais do que eu previsto, aí está facultado fazer a autorização de abertura de créditos especiais, nessa condição que eu entendo. Então, eu acho que... ação para pagamento do pessoal. Não, aí eu não... Eu vejo essa parte, no caso, do corpo do projeto original. Ver a questão de composição do Conselho, poder ter membros da Assembleia, como membro de governo, o governo faz parte das duas casas. Pode fazer uma emenda. A questão... Mas aí, presidente, eu queria sugerir que isso pudesse ser feito em segundo turno para não atrapalhar a votação, que é de suma importância para o governo que esse fundo possa existir e nós não perdermos, aí, de repente, a participação. Um ano, um exercício financeiro. Então, eu sou a favor da aprovação do relatório de V. Exª. Tem mais alguém que queira discutir? Deputada Laura. Quer discutir alguma coisa? É, aqui, de acordo com o parecer do projeto original, nós estamos analisando, é uma proposta que já a gente leu, agora nós temos que analisar aqui, que a gente propôs, aliás, e que aqui tem as três emendas. De acordo com orientações e também com alguma... Eu entendo muito bem a ideia e também a proposta do deputado Virgílio Guimarães, que conhece isso no Congresso Nacional, aqui, as nossas carências, as nossas falhas também, às vezes, está faltando alguma coisa mais na legislação, apesar de nossa legislação ser muito prolixa, mas as nossas carências são muitas também, prolixas também, prolixas, não se diz de ser muitas e a gente atento à vida das pessoas, a gente, às vezes, tem a intenção, tem a energia que você está defendendo para que a gente possa aprovar. Mas, nessa hora, nós temos aqui uma recomendação de acordo com o tempo que está para que possa pagar o pessoal em tempo, no tempo e acordo com o governo que ainda não está totalmente definido, nós estamos tendo algumas obstruções depois daquela declaração ontem para a imprensa, naquela reunião com a imprensa, então, temos alguma pressa para dar fôlego ao governo para as operações que já estão prontas, mas que precisa de acontecer, então, a votação de outros projetos que vão favorecer o pagamento dos servidores do Estado. Há aqui uma fala, aliás, não é uma fala, nós estamos argumentando aqui, mas também não fazemos questão de ser específica a nossa fala, no sentido, às vezes, de contrariar nesse momento, mas quem sabe no primeiro turno essas emendas retornariam em plenário e voltaria para a comissão com mais tempo, e aí eu queria dizer que é o seguinte, a lei orçamentária não cabe neste projeto de forma genérica, de forma genérica, eu não quero aqui discordar do Virgílio, não, porque ele tem muita experiência. Segundo, ela foi rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça, então, deixa assim a gente com uma interrogação na cabeça, porque o tempo aqui é muito curto, e eu gosto de valorizar a proposta dele, porque ele tem ideias baseadas na experiência, sobretudo no conhecimento e na experiência, porque o homem é cultura, é matéria, mas, sobretudo, ele é experiência e conhecimento, está certo? É o caso do Virgílio, mas aqui nós temos uma terceira, que consórcio, nós não temos exemplo ainda de consórcio de fundos, porque o município, como ele disse mesmo, às vezes não tem estrutura nenhuma, nem pensa em fundo, nem nada, para enfrentar as dificuldades, e lá também ele precisa de pensar em estimular o trabalho, em emprego, não é isso? A gente entende essa, vamos dizer assim, a gente tem ansiedade para que isso aconteça, mas não tem uma lei federal ainda com a visão de consórcio, porque talvez a distância, ele só cuida de coisa grande, como é o Guedes aí, que está querendo acabar com os municípios, vai acabar com a cultura, vai acabar com, vamos dizer assim, um sentimento humano, o orgulho de ter nascido, que tem uma história ali dentro, e afinal, ali que o indivíduo tem a primeira cultura, ali que ele aprende a moral, da casa, do lar, da comunidade, e no Brasil, a única coisa que nos resta de palavra com o povo, chama-se res pública, coisa pública, coisa do povo, coisa da comunidade, e ultimamente, infelizmente, nós estamos falando em bilhões, isso é mais na mão de poucos, e um bilhão não é nada para o Brasil tomar de prejuízo por ano no orçamento, que não vai ser composto, porque nós não podemos pensar só em déficit fiscal, só em pagamento, nós precisamos ver como o povo está vivendo, porque a nação está no terceiro mundo, quase, falando em subdesenvolvimento, e pensando em déficit fiscal e ser a nona economia do mundo, com o povo extremamente pobre, colocado quase em igualdade com a África, está um pouco distante ainda, mas está em uma situação terrível, você vê a educação, a saúde, os nossos índices são sofríveis lá na ONU, por isso nós não temos assento lá nenhum, e se continuar com esse espírito neoliberal, linear, ascendente, nós vamos ter convulsão social já, já, nós temos que ter uma mistura, nós temos que pensar na, vamos dizer assim, numa forma de criar fatores de regulação dos extratos sociais, para que a miséria não tome conta dos pobres de uma vez, e a classe média vai cair também, então não é por aí essa coisa não, isso é insight de mundo de banqueiro, bom, então baseado nisso, eu pediria Vênia ao nosso Virgílio, de forma bastante submissa pelo conhecimento que ele tem, deixasse para primeiro turno, e tirasse, se fosse possível, retirar, se for possível, sem querer determinar a modulidade, para mim, já aceito a ideia, para mim, para mim, não ser contra, eu não quero ser contra o Virgílio. Até porque, presidente, eu fui o primeiro a admitir que a redação das emendas, o amadurecimento dela, foi precário, eu não analisei, eu só tenho uma visão, que o artigo 167 da Constituição Federal permite, o crédito especial permite, ele não precisa estar todo formatado dentro da LOA, da LDO, de jeito nenhum, mas, temos tempo, já que outros, como o nobre deputado Fernando também, Pacheco fez isso, eu não teria nenhuma dificuldade de deixar o projeto tramitar, até porque, como eu tenho pressa de que entre em funcionamento, se ele correr agora, e quem sabe encontrarmos uma solução para a votação do segundo turno, que será mais próxima do que se empacássemos em torno disso, o objetivo finalístico da emenda estaria plenamente alcançado, o quanto antes entrar em funcionamento. Isso seria bom no plenário, não é? A gente ganha tempo, é claro, os três temas estão postos, todos aqui já sabem o que é, todos vão se debruçar sobre eles, vou, inclusive, pedir a nossa adulta assessoria que ajude a formular, reformular, ou então acolher ou rejeitar de uma vez por inviabilidade. Então, acolho a sugestão de vossa excelência e estou retirando desta reunião, mas permanecer na pauta das discussões desse projeto de lei. É porque a lei 13.667, ela veda pagamento extra, além de criar despesa para o governador, esqueça pagamento extra, mas você tem seus argumentos, nós temos que conhecer isso melhor. eu não ia falar, mas a lei, ela não permite o gasto dos recursos que são mandados para o fundo, recursos próprios pode, mas não vou discutir também não, já que eu retirei, vamos abreviar, aprovar logo e pronto. Pois é, eu agradeço a compreensão, porque tudo depende de entendimento, nós temos as nossas limitações, eu principalmente, mas diante da grandeza do conhecimento do Virgílio, eu agradeço ele muito por também ter essa capacidade de renunciar nesse momento a persistir e depois, oportunamente, quem sabe nós todos estaremos de acordo de aprovar as emendas. Presidente, eu também gostaria de parabenizar o Virgílio por essa atitude, porque tudo vai se encontrar com mais rapidez e qualidade, até porque teremos mais tempo para juntarmos forças, mas a sua observação é bacana e a sua compreensão é um exemplo para nós. Muito obrigado, deputado. Essa compreensão é de que ele tem identidade com o debate e entende o posicionamento de cada um e de todos. Então, portanto, nós vamos colocar o parecer somente diante da humildade dele, da capacidade de ceder a essa situação nossa, eu que estou apertado aqui. Então, é o seguinte, eu e todos nós, não gostaríamos de dar pau, não. Então, é o seguinte, vamos colocar o parecer, continua em discussão, não há mais oradores escritos para discutir, vamos colocar em votação somente o parecer sem as emendas que foram retiradas. Não é isso? Então, em votação, o parecer, senhores deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontram. eu indago os senhores deputados se tem alguma matéria a ser tratada que possa usar a palavra, se não, eu cumpri a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata, encerro os trabalhos com meus agradecimentos a todos os deputados, principalmente ao Virgilio Guimarães. Obrigado.